Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A tradição do enterro dos ossos do município de Itapes retornará neste sábado 17 de fevereiro. O evento aberto ao público será despedida do carnaval do município, com a participação de comunicadores da Rádio 104 e Elite DJs. Venha pra Praça Rui Barbosa curtir essa grande festa. O evento faz parte do projeto Itapes Verão Show, com patrocínio da Corsã e apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo.